Quando eu estou aqui E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Eu sei, já sofri Eu sei, já sofri São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Eu sei, já sofri Mas eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz A fé que me faz Eu sou otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Eu sei, já sofri Eu sei, já sofri Eu sei, já sofri E eu sei, já sofri Música Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Música Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Música Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is holding over, and some say letting go. And some say love is everything, and some say they don't know. Música Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. See if I sleep forever, and all my dreams come true, my memories of love will be on you. Música And some say love is holding on, and some say letting go. Música And some say love is everything, and some say they don't know. Música Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. Música If I sleep forever, and all my dreams come true, my memories of love will be on you. Música Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Música E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar, como é grande o meu amor por você. Música Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Música Me desespero a procurar, alguma forma de lhe falar, como é grande o meu amor por você. Música Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Música 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 Música